Polícia Científica e Investigação Criminal, Domingo Né, identifica o autor, desconfia, publica documento, considera segredo, justiça nian e rede social, Facebook. Ture informação, nubezemen, acessor actuar, suspeito, nubepsic, identifica e utiliza fontes abertas, liu-russi social engineering, onde identifica no localiza nia paradeiro, localiza e raileu, nube, e que os mais submetem para o processo de investigação. Suspeito, nubezemen, inicial, JL, psico, identificação, durante horas anulores em rua. Antes, né, presidente do Tribunal de Cursos, declara, delega competência do Ministério Público, rodihalo, investigação, bautor, nube, publica documento, nube e rede social. Querido dos Santos, Napoleão Xavier, XMN.